No repertório estavam Mozart, Johannes Brahms e Pavel Singer. Os cinco músicos austríacos desembarcaram em Brasília para uma apresentação no Sesc da 504 Sul e do Gama. Além da capital federal, o grupo Viena Strings também se apresentou em São Paulo, Minas Gerais e a próxima parada é no Espírito Santo. Com parceria da Embaixada da Áustria, este concerto musical faz parte da comemoração do Dia Nacional da Áustria, data que marca a liberdade do país europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Dez anos de ocupação depois da Segunda Guerra e quando o país foi liberado de todas as forças armadas de outros países, celebramos a data nacional. A música é algo muito relacionado com a Áustria e quando as pessoas pensam na Áustria, muitas vezes também pensam na música.